A Praça Kassato Maru, no Jardim Terra Branca, é um dos principais pontos de encontro dos skatistas de Bauru. Mas como dá para perceber, é tudo bastante improvisado por aqui. Isso porque na cidade não existe nenhuma pista para a prática do esporte. Só que não é por falta de pedido dessa turma não. Há cerca de oito meses, a nossa equipe registrou a dificuldade deles por não ter um espaço adequado para andar de skate. A gente tem o apoio da prefeitura, da CEMEL. Todo final de semana a gente vai lá, pega um ônibus, o pessoal vai no ônibus para campeonato. Disso a gente não tem que reclamar não, o que a gente precisa mesmo é só da pista. E não é que de tanto insistir eles conseguiram ter o pedido atendido? Em pouco mais de um mês, as obras na Praça Jorge e Tamião vão ser concluídas. Ela fica a duas quadras de onde eles treinam hoje. Além de uma pista de 500 metros quadrados, os skatistas vão ter outras opções de lazer, já que toda a área vai ser revitalizada. Um investimento de 350 mil reais. Antes a praça não contava com calçada para caminhada. E a partir desse projeto, além da pista de skate, que também está sendo construída num padrão muito bom, a gente vai poder contar também com academia, iluminação e mais a pista de caminhada interna e externa. Mas as cobranças não acabam com a finalização das obras aqui no Jardim Terra Branca. É que os skatistas querem ver pronto o projeto da Praça Silvestre Amantini, na quadra 37 da Rua Araújo Leite, próximo ao Aeroclube. Tem gente que tem filho que já está andando de skate e espera essa pista. E não sai nunca, entendeu? Aí, igual essa daqui, falaram que ia construir, passou um mês, eles já estavam lá mexendo. Falei, pô, agora sim eu boto uma fé. Agora lá eu não sei, porque toda vez que eu passo lá o terreno está do mesmo jeito, aí já vai tirando um pouco da esperança, não só minha como de todos os skatistas. De acordo com o secretário de obras, o contrato para a construção da pista já foi homologado e publicado no Diário Oficial. Agora a Prefeitura aguarda a liberação de parte do recurso federal para autorizar o início das obras. Recentemente nós tivemos uma mudança na legislação, em virtude da demora do repasse para as empresas que estavam prestando serviço, se hoje a Caixa só autoriza a Secretaria de Obras, da início da obra, se tiver 50% do valor do recurso, da licitação depositada em conta. Então eu estou aguardando aí a sinalização por parte da Caixa Econômica Federal para a gente estar dando essa ordem de serviço. Eu espero que aconteça dentro dos próximos dias, até porque nós estamos num período eleitoral, e se não houver uma aprovação, pode haver complicação aí sim. A previsão é de que o governo federal destine cerca de 690 mil reais para a construção da praça. Já a Prefeitura deve arcar com 17 mil reais. Mesmo com todos os investimentos recentes, os skatistas acreditam que é preciso criar uma política para a manutenção do esporte na cidade. Você vê skatista aí de 36 anos, de 40 anos, que já tem filho, que já está andando de skate, e aí você vê molecadinha assim, de 4 anos de idade, andando, entendeu? Então só tende a crescer o esporte, então nunca vai ser o suficiente, entendeu? Vai ter que sempre ter mais, sempre ter mais para poder auxiliar a molecada aí no treinamento, a molecada que está saindo bem no campeonato. É claro que o nosso desejo da administração pública é atender todas as regiões, mas no entanto a gente vai tentar investir pelo menos umas duas, três pistas por ano para suprir realmente essa carência, essa necessidade. E aí Vamos lá.